Cheiro de terra molhada O som da alvorada Vida de peão O som da viola é um toque Levando mensagens daqui do sertão E ela chora Parece que implora Pedindo pro mundo Só por um segundo A sua atenção Viola é um pranto que rola O som que consola O meu coração Viola você na verdade É realidade onde há ilusão No peito desse violeiro Viola você é paixão Sussurro gemido perfeito Jeito sertanejo de espantar solidão E ela chora E ela chora Pedindo pro mundo Só por um segundo A sua atenção Viola é um pranto Que rola O som que consola O meu coração Viola você na verdade É realidade onde há ilusão É realidade onde há ilusão No peito desse violeiro Viola você é paixão Sussurro gemido perfeito Jeito sertanejo de espantar solidão E ela chora No peito desse violeiro No peito desse violeiro Viola você é paixão Sussurro gemido perfeito Jeito sertanejo de espantar solidão E ela chora E ela chora